e fala galera beleza bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal no vídeo de hoje eu vou te ensinar como ativar a aba comunidade do youtube né aí 2020 tá certo então galera primeiramente tem que tá aqui no seu smartphone vou abrir com a nova guia bom pessoal já que no no chrome é nosso smartphone é se vai clicar aqui na opção três pontinhos né no canto superior direito em seguida você vai selecionar aqui a opção versão para computador porque galera essa essa é o seguinte essa opção aqui né você tem que é emular o seu celular como se fosse um computador né porque pelo aplicativo não tem como fazer esta ação aí em seguida você vai digitar aqui no campo de pesquisa no youtube no youtube ou se você já tiver aqui né como é meu caso você vai clicar aí aguardo um minutinho enquanto carrega beleza galera já carregou aqui nosso youtube YouTube é você vai ver aqui no canto superior direito aqui né no seu avatar você vai dar um clique aí na sequência você vai clicar na opção é seu canal e aguardo um minutinho aí enquanto carrega até que foi rápido né aí galera seguinte é o próximo passo você vai vir aqui na opção é personalizar o canal você vai dar um clique e olha lembrando que você quem não é inscrito no nosso canal já aproveita aí para se inscrever e ativar o sino de notificações viu pessoal porque toda semana a gente aí tá trazendo tutoriais aí e também vídeos de moto ao blog beleza então fique ligado aí no nosso canal ok galera já carregou aqui a página você vai vir aqui nessa engrenagem aqui ó você vai dar um clique e aí vai abrir para vocês aqui estas opções né é manter todas as minhas inscrições privadas né ou particulares é manter particular todas as minhas playlist e personalizar o layout do canal né aí no caso aqui galera eu já tá ativado né mas aí no seu caso vai aumentar assim ó desativado né então você vai vir e vai ativar na opção e na sequência você vai clicar aqui na opção salvar né as configurações beleza e com em salvar aí você vai aguardar um minutinho beleza galera já foi ativada aí nossa opção é dava de comunidades né só que é o seguinte galera tem alguns requisitos aí né que você precisa cumprir né para poder é receber essa ativação aí do youtube né uma delas é ter é não ter nenhum strike né pessoal você não pode ter nenhum tipo de strike aí no seu canal e a outra é ter uma conta confirmada por telefone né uma conta válida certo é a outra opção é não ter punição por direitos autorais e a última é ter mil inscritos e quatro mil horas né o youtube aí fez uma uma nova atualização então galera se o vídeo foi pra você já aproveita aí para se inscrever no nosso canal ativar o sino de notificações e deixar aquele like aí para fortalecer o nosso canal lembrando que toda semana a gente está aí com vídeo novo né para você que é youtuber né você novato aí na plataforma é então o vídeo de hoje é isso valeu falou e fui